Estive lutando, sudando da lua Olhei pro céu e me lembrei Desde sempre eu tive de aceitar Que sou estranho Mas eu vou secar os meus olhos Sonho em ter meu próprio lar Um lugar pra voltar Mas bem no fracasso tive tanta sorte Bem esbarrado com você Que como eu fingia ser normal Com seus segredos Foi assim que percebi Se eu não tenho mais um lar Eu mesmo então vou criar E bem naquela manhã Algo aqui dentro mudou E o meu céu que era cinza Agora se encheu de cor Pegue minha mão, vamos caminhar Porque preparou pro nosso jantar E sobre seu dia quero saber São coisas simples Mas quero entender e viver assim É uma comédia que não tem fim Juro dançar e ir com você Te ver dormindo até amanhecer E este sonho jamais vai se apagar Sempre me humilhando e me ofendendo Eu cresci acreditando que Neste mundo não há um lugar Em que eu me encaixei Mas ninguém decide quem somos A minha luz estava ali Só eu não a vi Só eu não a vi Só eu não a vi Mas então Um dia em particular Algo em mim despertou Então pude dizer adeus a toda essa dor O seu amor veio me buscar E como uma flor me desabrochar Um sentimento tão lindo que se intensifica Ao te ver Ao te ver eu quero poder contar Tudo que sinto ao te abraçar É um milagre o que eu vivo aqui E estar contido é o que eu escolhi E eu continuo vivendo com você Depois de trabalhar Eu corro pra te ver E admirar o sol se pondo Somente agradecer Não basta pra expressar O quanto sou grato Pegue-me amor, vamos caminhar O que preparou pro nosso jantar E sobre o seu dia quero saber São coisas simples Mas quero entender e viver assim Uma comédia que não tem fim Juro dançar e ir com você Te vendo me vendo Até o amanhecer 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 Música Música Música